Seca Calma Donald Trump revela míssil avançado capaz de fritar a eletrônica militar de seus inimigos. A Força Aérea dos Estados Unidos implantou ao menos 20 mísseis que podem neutralizar completamente os sistemas eletrônicos militares de seus inimigos, por meio de micro-ondas de alta potência, tornando suas capacidades militares virtualmente inúteis sem causar baixas humanas. Os mísseis, conhecidos como projeto de mísseis avançados de micro-ondas de alta potência contra a eletrônica, CHAMP, foram construídos pela Pantone Works da Boeing, para o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos e testados com sucesso em 2012. As armas de micro-ondas são instaladas em mísseis de cruzeiro e transportadas por bombardeiros B-52, podendo atingir um alcance superior a 1.120 km. Elas emitem impulsos de energia de micro-ondas de alta potência, HPM, que fritam os chips dos computadores, desativando qualquer dispositivo eletrônico visado pelos mísseis, sem causar nenhum dano colateral. A diversão de Donald Trump começou. A Força Aérea dos Estados Unidos implantou 20 mísseis CHAMP, que podem destruir os sistemas eletrônicos militares da Coreia do Norte e do Irã, tornando as capacidades militares virtualmente inúteis sem danos colaterais. Projeto de mísseis avançados de micro-ondas de alta potência contra a eletrônica. Equipado com um canhão de pulso eletromagnético, o mísseis usa um forno de micro-ondas super poderoso para gerar um feixe concentrado de energia, que pode causar picos de tensão nos equipamentos eletrônicos, tornando-os inúteis antes de a sua proteção conseguir reagir. O projeto tem avançado secretamente desde que a Força Aérea Norte-Americana testou com êxito um mísseis equipado com HPM em 2012. Durante o teste do CHAMP, o feixe de micro-ondas do mísseis conseguiu neutralizar todo o tipo de sistemas eletrônicos do local que estava sobrevoando, incluindo câmeras de vídeo configuradas para filmar o experimento, sem danificá-las. O armamento também é capaz de tornar inoperacional qualquer radar que possa detectá-lo. O feixe de micro-ondas do HPM é tão poderoso, que pode até mesmo penetrar em bunkers subterrâneos e centros de comando, onde as instalações estão escondidas, sem prejudicar os humanos no interior, além de poder desativar rapidamente caças, tanques, navios e sistemas de mísseis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL